Fala pessoal, Letícia Pazeiro passando aqui pelo Sportbus, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu tô aqui, tô passando aqui pra falar sobre um dos maiores times de São Paulo que eu tenho certeza que muitos de vocês aí torcem e acompanham. Então vem comigo conferir a história do Palmeiras. Bora lá, se vocês acompanham o canal do Sportbus já sabem que a gente vem contando a história dos maiores times, né? Então já foi Corinthians, hoje é Palmeiras, ainda vem vários times por aí. Acho que vocês já devem saber assim por cima, mas a gente vai te contar umas curiosidades. E pra quem ama seu time do coração, nunca é demais ouvir sobre suas vitórias e conquistas, né? A Sociedade Esportiva Palmeiras começou no dia 26 de agosto de 1914, quando o clube foi fundado por imigrantes italianos que moravam aqui na cidade de São Paulo. E a princípio levou o nome de Palestra Itália. Já a primeira partida foi em janeiro do ano seguinte, 1915, contra Savoia, time de Votorantim. E o Palmeiras, ou Palestra Itália até então, né? Já deu início a sua história com o pé direito, né? Porque logo de primeira já tiveram uma vitória de 2x0 sobre os jogadores do Savoia. Começaram a colecionar títulos, torcedores e muito mais nas décadas de 20 e 30. E foram obrigados a mudar o nome pra Sociedade Esportiva Palmeiras, por causa da Segunda Guerra Mundial, até porque, né? Getúlio Vargas declarou guerra aos países do eixo, que incluía a Itália. E a situação não deve ter ficado muito legal, não? Vamos combinar? E logo no primeiro jogo, já com o novo nome, se consagrou campeão paulista sobre o São Paulo, no estádio do Pacaembu, em 1942. E esse episódio ficou marcado na história do time como arrancada heróica. Mas foi na virada da primeira metade do século pra segunda que o Verdão conquistou um dos títulos mais importantes até hoje. Já sabem de qual eu tô falando, provavelmente, né? A vitória do Palmeiras sobre o Juventus no estádio do Maracanã, na final da Copa Rio de 51. E mais tarde veio ser reconhecida pela FIFA como Mundial de Clubes. Arrasaram, né? Outro momento sensacional que vale lembrar aqui também foi na inauguração do Mineirão, que foi organizado com um amistoso, que seria entre a seleção brasileira contra o Uruguai. E o Palmeiras foi convidado pra compor toda a delegação, gente. Toda mesmo. Todos os jogadores, técnicos, se duvidar, até o massagista foi convocado. E o Verdão ganhou do Uruguai por 3 a 0. Vale lembrar que essa foi a época em que Ademir de Guia deixava todo mundo boquiaberto pelo Palmeiras. Ele é, inclusive, considerado o maior jogador da história do Alviverde. Conhecido como Divino, e acho que vocês sabem o porquê, né? Ele teve 901 jogos disputados, 153 gols marcados e dezenas de títulos conquistados. E quando ele encerrou a carreira em 77, consequentemente, o Alviverde passou por um período de jejum de títulos de 76 até 93, quando esse jejum foi encerrado após uma grande vitória sob o rival Corinthians na final do Campeonato Paulista por 4 a 0. Sob o comando de Wanderlei Luxemburg com aquele time famoso de crates que os torcedores sentem saudados com nomes como Evair, Roberto Carlos, Edmundo e companhia. E depois, sob o comando de Luiz Felipe Escolar, o famoso Felipão, né? Palmeiras conquistou três títulos inéditos, a Copa do Brasil e a Copa Mercosul, ambas em 1998 e a Copa Libertadores da América em 1999. E entre vários jogadores que foram destaque nessa época, um deles se consagrou como o maior goleiro da história do clube. E é claro que eu tô falando do Marcos, né? E como é difícil um time ter uma história apenas de momentos bons, a gente não pode deixar de citar o rebaixamento do Palmeiras pra Série B em 2002. Mas a torcida não abandonou o time, mostrou todo o seu apoio e amor, levando o Palmeiras à conquista da Série B em 2003. Até 2008, o clube passou por um período difícil de reestruturação e nesse mesmo ano de 2008, voltou a conquistar os títulos da primeira divisão com o campeonato paulista. Após isso, veio a Copa do Brasil em 2012, em que ganharam invictos, mas voltaram a cair pra Série B no mesmo ano. Período difícil foi enfrentado mais uma vez e em 2014 subiu novamente pra primeira divisão com seis rodadas de antecedência. Mas, em 2014, também veio a inauguração do Allianz Parque, famoso aqui em São Paulo, né? E o clube também tinha motivos pra comemorar. Em 2015, fechou o ano com o tricampeonato da Copa do Brasil, com o Fernando Pras como ídolo. E em 2016, ganhou seu nono título do Campeonato Brasileiro depois de liderar 26 das 38 rodadas da competição e realizar a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos. Em 2018, também ganharam o título do Campeonato. E agora, né, vamos aguardar as conquistas dos próximos anos e acompanhar de pertinho, né, gente? E aí, o que vocês acharam? Conta aqui pra gente nos comentários e se é o seu time do coração ou não. Conta aqui pra mim, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijão!